Música Nosso projeto é o SCE, Sistema de Controle de Segurança E temos como objetivo diminuir os índices de acidente no trabalho E com isso diminuir vários outros problemas que são acarretados por esse problema Nosso projeto funciona basicamente para identificar se o trabalhador está ou não com equipamento de segurança Bom, a gente desenvolveu ele todo na plataforma Lego Ele é basicamente um sistema que identifica se o trabalhador está ou não com equipamento de segurança Bom, aqui temos um sensor de toque que é como se fosse o crachá ou o meio de identificação da indústria E no caso, quando o trabalhador aciona o seu meio de identificação Os sensores sobem simultaneamente fazendo a leitura Caso identifique as cores ou equipamento de segurança, libera a passagem do trabalhador Caso não identifique as cores, o trabalhador não está apto para exercer o seu trabalho Bom, agora esse aqui é o boneco representativo do trabalhador com equipamento de segurança correto Quando vai fazer o mesmo procedimento, os sensores vão sumir simultaneamente E vão identificar as três cores, no caso, os três equipamentos de segurança Como ele identificou os três equipamentos, a porta se abre Após certo tempo, a porta se fecha, evitando que passe mais de um trabalhador ao mesmo tempo Como agora a gente já sabe como o projeto funciona A gente pode ter uma noção da situação dos acidentes no Brasil Existem indenizações no Brasil todo, onde empresas são diariamente processadas Ou recebem indenizações de trabalhadores que sofreram acidentes Isso, gerando milhões e milhões de empresas, gastam muito dinheiro E esse dinheiro poderia se investir em outras áreas, como a saúde, a medicina Outras áreas que seriam de investimento dentro do Brasil, onde ajudaram a desenvolvê-lo O nosso projeto vem com esse objetivo de diminuir esses índices de acidente no trabalho Que dessa forma vai reduzir todos os problemas subsequentes, que é todo esse gasto Aumentando o desenvolvimento do país, aumentando o lucro que a empresa pode ter Aumentando a produção, diminuindo esses problemas sociais que são ocasionados por esse acidente Dessa forma, o nosso projeto visa ser implantado em qualquer indústria Ou seja, pode ser farmacêutica, química, petrolífera, qualquer campo industrial E ele também pode ser implementado dentro da indústria da construção civil Que é onde ele poderia ser feito de modo montado e desmontado Onde você poderia montá-lo em certo lugar e depois logo desmontá-lo E removê-lo para outro local, que é o básico da construção civil Onde ela se localiza por determinado tempo E assim a conclusão que a gente tem é que utilizando esse projeto em escala real Ele sairia barato para determinadas empresas de grande porte E teria um lucro muito grande que economizaria milhões e milhões de reais da empresa E aí 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 E aí